Então eu fiz uma conta rápida aqui, 10 mil uma vez por ano. O que aconteceria com o meu crédito? Olha que interessante. Aquele crédito que com a correção da inflação iria para 1 milhão e 18, ele automaticamente cairia para 816 mil reais. São mais de 200 mil reais de economias em juros. E a parcela que iria ficar aqui fixa quase em 4 mil reais, ela sim vai respeitar aquela queda. Então você vai ter a sua parcela diminuindo em vez de ela se permanecer desta maneira no tempo, ok? E inclusive, aquela dívida, você dando esses lances todas as vezes, que seria em 240 meses de lambuja, você já teria deixado de pagar 2 anos. O Promortizar é um empréstimo com garantia de imóvel em 2023. Fala turminha, satisfação enorme estar aqui trazendo mais um vídeo top para vocês. Dúvida gigantesca do nosso mercado. Afinal de contas, muitas pessoas já devem ter visto aqui no YouTube, em outros canais também, em redes sociais. Esse tema tão bacana que é amortização dentro de um financiamento ou de um empréstimo. Indiferente, porque é aquela famosa estratégia onde você junta uma grana, seja mensalmente ou seja por ano, para eliminar mais rápido a sua dívida e ganhar aqueles juros que o banco ia estar ganhando de você em muito tempo, botando no seu bolso, lucrando mais e eliminando mais rápido a sua dívida. E para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o Gaspar aqui da Seja Best, que vai fazer você economizar muita grana com esse vídeo, hein? Mesmo. Promessa que pode me cobrar no final do vídeo. Então já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha com o máximo de pessoas, porque são esses tipos de vídeos que a gente quer que chegue no máximo de pessoas, para essas pessoas aprenderem a economizar dinheiro, botar mais dinheiro no bolso, que é isso que nos deixa feliz. E esse é o nosso propósito aqui com o nosso canal. Segue a gente também nas redes sociais, arroba Gaspar Mota, arroba Seja Best. Temos o nosso canal queridaço aí do Telegram, com conteúdos exclusivos, semanais. E também, já sei que vocês podem me pedir a planilha no final do vídeo, também está lá dentro do nosso canal do Telegram. Então vamos deixar todos os links aqui embaixo do vídeo, e venham comigo, porque não é um vídeo, é uma aula, tenho certeza disso. Bom, turminha, e trazendo vocês aqui para minhas famosas planilhas aqui do canal da Seja Best, eu vou explicar todo o conceito para vocês, de como funciona aqui o fluxo de pagamento, de amortização, porque é muito importante. Quem aí talvez acha que sabe, é importante ter essa aula para gravar de uma vez por todas e saber realmente como calcular, poder pegar essa planilha, projetar, se organizar, e no final do vídeo sair ligando para o banco, vou ensinar todos os métodos para você fazer isso, inclusive poder escolher, porque existem duas maneiras de fazer amortização também aqui no mercado de crédito com crédito de imóvel, que é no tempo ou no valor da prestação. Mas o mais legal que eu quero que vocês gravem, na hora de você fazer um crédito com garantia de imóvel, você vai ter que escolher algumas coisas, na hora de definir o produto. Ou se você quer um produto pós-fixado ou pré-fixado. O que eu posso fixado? A taxa mais a variação de algo que eu vou mostrar para vocês, que o mais escolhido é inflação. E mesmo você escolhendo pela taxa fixa, também tem uma segunda decisão que você vai ter que tomar. É o tipo de tabela que você vai estar escolhendo. Se é ou tabela saque ou tabela price. E por que essa aula é importante? Porque se você ainda não contratou, muito legal você ver aqui o quanto, de repente, você fazer um esforço maior, uma vez que a sua renda, claro, comporte isso. É legal você fazer saque. E principalmente, você contratou na price, contratou pós-fixado, essa conta vai te assustar mais do motivo para você fazer, sim, as amortizações. Então, cara, esse vídeo é de utilidade pública. Então, assista com carinho aqui que vale a pena. Então, galerinha, vamos lá. Conceito básico, vou explicar primeiro. Beleza, Gaspar, tenho que decidir, ótimo. Me explica aí como é que funciona, então, o pós-fixado. O pós-fixado é o seguinte, galera. Escolhi tabela. Vamos falar rapidamente o conceito de tabela saque e depois tabela price. Tabela saque, o banco pega a dívida, fiz um exemplo de um crédito de 300 mil, divide por 20 anos, que é o prazo máximo do crédito com grande imóvel, por exemplo, e aí vai chegar nessa conta, R$1.250 por mês. O banco vai pegar a taxa de juros, aqui a gente fez uma conta, aqui daria juros compostos, uma média de 1% ao mês, tá? Se a gente corrigir isso, numa dívida de R$300 mil, eu teria R$2.959 de juros. Somando aos meus R$1.250 de amortização, amortização que eu elimino da dívida, efetivamente, eu teria aqui uma prestação inicial de R$4.209. E por que a saque é a famosa decrescente? Olha aqui, ela cai no tempo. Porque todos os meses eu estaria diminuindo R$1.250. Então, se no próximo mês a dívida baixou, de R$300 para R$298,750, eu vou aplicar uns juros não mais sobre R$300, agora sobre R$298,750. Então, o meu juro que seria R$2.959, vai ser R$2.946. Então, ele vai caindo, porque a dívida está caindo, por isso que a parcela termina quase igual à amortização bruta. É por isso, tá? Beleza, Gaspar, show de bola, entendido. Mas e aí, qual que é o lance de você falar para a gente ter uma atenção especial? Lembra que eu falei do indexador, galera? O que vai acontecer? Quando você contrata, o banco não projeta para você. Ele não é a Seja Best, que tem transparência, que explica para o cliente, faz planilha, projeção. Ele vai te dar isso. Você vai entender, não, legal, minha parcela vai começar em R$4, termina em R$1.200 e eu vou pagar R$656 mil até o final. Negativo, porque você tem que projetar, sim, a correção da inflação. Vamos projetar uma inflação de 5%. O que vai acontecer? Sua dívida, presta atenção, de R$600 e poucos mil, vai para R$1 milhão. E aquela parcela que iria cair para R$1 mil, ela vai permanecer no tempo os R$4.200 e pouquinho e terminar em R$3.349. Isso é indexador. Mas fique tranquilo que você vai, sim, entender aqui o conceito de amortização. Tenho certeza que você vai gravar e vai sair fazendo. Isso eu tenho certeza, porque vai fazer você economizar muita grana. Mas, Gaspar, beleza. E a price, como é que funciona? A price, diferente da SAC, agora, galera, vamos entender que o conceito, ele é uma parcela fixa, do início até o fim do contrato. Isso sem contar, novamente, projeção. porque o banco não tem como projetar, ele não sabe se a inflação é 5, se é 2, se é 10, ele diz que ele não pode calcular. E aí, quando você olha, visivelmente, é muito mais sedutor você fazer na price, porque a parcela seria quase R$1 milhão mais barato do que a inicial da SAC. Lembra? Começaria em R$4.200, vamos tirar aqui a correção, contra R$3.200, é R$1 milhão a mais. Muitas pessoas definem contratar ou pela economia dos R$1 milhão, ou porque a renda não dá na SAC. Então ela tem uma renda que pra aquele crédito precisa ser price. Tudo certo. Só que, imediatamente, aqui a gente olha que a tabela price seria já mais de R$150 mil de juros do que a SAC, porque sim, gente, a tabela price é mais cara do que a tabela SAC se você pagar até o fim. E a parcela que poderia acabar em R$1 milhão, ela vai ficar R$3 mil perene. Só que, quando a gente vai efetivamente colocar uma correção, a conta começa a ficar salgada por quê? Lembra da amortização, que é R$1.250, na price, ela é só R$310. Então, por isso, mesmo você contratando a price, galera, junte grana, porque olha só o que acontece com o indexador dentro de um produto pós-fixado. O 5% aqui de inflação, então aquela conta de R$700 vai pra R$1 milhão e R$300, é R$500 mil a mais. Ficaria muito mais salgado do que a própria SAC, mesmo considerando isso, uma conta de R$1 milhão, ela iria para R$1 milhão e R$332. E a parcela terminaria, depois de 20 anos, em R$8 mil. Então, mas Gaspar, que loucura, é muito juros. Sim, é muito juros, desde que você não se organize e faça amortizações extraordinárias, que é o que você veio até aqui hoje aprender como fazer, mas eu tô explicando tudo isso pra você ter ciência do que você tá fazendo, não sair fazendo no achismo e, mais do que nunca, não pensar que de vez em quando você vai fazer, é você colocar isso como meta de vida, não gastar mais dinheiro com bobagem, não torrar dinheiro em coisa que não vai te trazer retorno, porque isso aqui é que nem investir, você vai colocar grana aqui pra economizar juros e tomar o dinheiro, porque todo esse juros ia pra mão do banco, se você fizer o que você vai aprender agora aqui, esse juros todo que vocês vão ver de economia vai pro seu bolso, é muita grana. Então, dormir, é entendido tudo isso, os conceitos, a diferença entre os dois, amortização, o que é amortização extraordinária? Justamente, amortização extraordinária é quando você junta uma grana, seja mensalmente, seja dois meses, seja uma vez por ano, poupando grana, você vai dar esse lance direto na sua dívida sem juros, eliminando diretamente. E isso tem um poder fantástico no tempo, porque esses juros aqui que com certeza você já ficou com o olho arregalado e assistindo o vídeo, é uma estratégia de todos esses juros que ficaria tão grande, você se organizando minimamente, juntando uma grana por ano, você vai botar no seu bolso e não vai pagar pro banco. Isso é amortização extraordinária. E por que eu fiz aqui uma jogada pra gente calcular inicialmente uma vez por ano? Porque fica mais simples, a pessoa tem um ano todo pra se organizar, junta décimo terceiro, vai fazendo um corte anual, mês a mês ali, e aí no final do ano ela vai ter um montante e isso vai ter um impacto maior. Um crédito de 300 mil, eu fiz aqui 10 mil, galera, dá duas parcelas e meio. O ideal seria até mais tudo que você puder, então não gasta mais dinheiro com bobagem, não torra dinheiro em coisa que não te dá retorno. Isso aqui vai ser que nem você investiu seu dinheiro, porque você vai juntar 10 mil pra deixar de pagar 30 mil reais de juros. Então assim, preste atenção. Então eu fiz uma conta rápida aqui, 10 mil uma vez por ano. O que aconteceria com o meu crédito? Olha que interessante. Aquele crédito que com a correção da inflação iria pra 1 milhão e 18, ele automaticamente cairia pra 816 mil reais. São mais de 200 mil reais de economias em juros e a parcela que iria ficar aqui fixa quase em 4 mil reais, ela sim vai respeitar aquela queda. Então você vai ter a sua parcela diminuindo em vez de ela se permanecer desta maneira no tempo, ok? E inclusive, aquela dívida, você dando esses lances todas as vezes, que seria em 240 meses de lambuja, você já teria deixado de pagar 2 anos. Então, é muita economia e vocês viram importância com 10 mil reais. Basicamente, duas parcelas a mais por ano, não estou fazendo algo de outro planeta que uma pessoa que vai fazer um crédito de 300 mil, já tem um imóvel na casa de 700, 800 mil reais, não possa estar fazendo e se organizando. Entendido isso, galera, eu quero frisar mais uma situação. Quando a gente olha aqui pra correção, a inflação, ela vai ficar atrasando a sua dívida por quê? Porque todos os meses a inflação, o que ela faz? Se aqui a gente está falando de 5% ao ano, 0,40 ao mês, todos os meses ele vai corrigir a sua dívida, os seus 300 mil, então daria 1.200 por mês, aonde ele teria que descontar a sua amortização pra chegar no delta. Então, tá vendo que ela vai ficar patinando por muito tempo. Então, se você contratou um produto pós-fixado por inflação pra você ver a sua dívida cair rapidamente, gente, é primordial que você faça amortização extraordinária. Olhando pra price, aí vai ser mais complexo ainda, né galera? Olha só o que aconteceria comparando um crédito na price na saque. O na saque, sem nenhuma correção, a gente estaria falando aqui de um crédito de 656 mil contra 784. Aqui a gente já está falando de mais de 130 mil reais de juros só pela escolha da tabela, sem falar de correção, sem falar de nada. Agora, quando a gente coloca aqui a correção da inflação, aqui a gente vê o poder da saque, o quanto ela se torna mais barato ainda. Uma conta então que seria de 1 milhão contando toda a inflação caso você pagasse até o final, ela iria pra 1 milhão e 332 mil na price. Por que que isso acontece, galera? A price, lembra que a amortização é muito baixinha. E como você vai ter uma correção todos os meses de 1.200 reais por mês, ela não só vai ficar empatando como na saque, aqui ela vai ficar aumentando. Então você vai, daqui a pouco, ter pagado 3 anos a sua dívida e ela vai ter aumentado. Porém, frisando mais uma vez, tá vendo, galera, a importância de você fazer amortizações. E olha que interessante, se você fizer amortização, os mesmos 10 mil, todos os anos, você vai conseguir eliminar aqueles 300 mil reais de juros que você pagaria se você não fizer amortização. Mas Gaspar, ainda assim, é muito alto pegar um empréstimo com variação de IPCA é loucura. Prestem atenção no que eu vou falar agora nesse vídeo. Prestem com muita atenção. Muitas pessoas têm medo de contratar um produto pós-fixado com a variação da inflação por conta que no juro composto isso fica muito alto. E aí, qual que é a melhor alternativa do mercado pra você não ter correção? você contratar com taxa fixa, certo? Um taxa fixa. Que a taxa é maior, você vai pagar uma parcela maior por isso, mas você tem previsibilidade. Porém, gente, a previsibilidade que você precisa é ter conhecimento e estratégias como a que vocês aprenderam agora. Porque eu fiz um comparativo. Mesmo na price, que seria 200 mil reais a mais que na saque, então você já entendeu que se você puder na saque é melhor, pós-fixado. Mas vamos supor que você não teve alternativa. Você pegou na price, pós-fixado, que você dando ali todos os meses 10 mil reais por ano, você pagaria 1 milhão e 44. Mas se você não quisesse tomar esse risco, se você fosse pra taxa fixa, eu fiz o cálculo. Hoje a média de taxa fixa é 19% ao ano, daria mais de 1.6% de juros ao mês, você pagaria 1 milhão e 84. Até o final com uma parcela fixa sem nunca corrigir de 4 mil e 500. Se você pegar na pós, mesmo contando com a variação da inflação, você pagaria uma média de 3 mil e 200, uma parcela mais confortável e até o final ia pagar bem semelhante. Então prestaram atenção que, gente, pegou um empréstimo, você tem que fazer amortização extraordinária. E aí existem duas maneiras. O banco vai te ofertar ou diminuindo o tempo, ele vai calcular e vai dizer, ó, com esses 10 mil reais eu vou te eliminar aqui 8 prestações. Faz sentido? Faz. Você pode escolher. Ou você vai dar no lance saldo devedor, vai eliminar dessa dívida e justamente quando você elimina a dívida, você tem o IPCA corrigindo uma dívida menor e você tem o juros sobre uma dívida menor. Então aqui, diferente de financiamento, pode sim ser muito interessante você dar o lance eliminando o valor de parcela, ou seja, só do saldo devedor sem eliminar no tempo, tá? Interessante, porque a correção é muito mais alta. Mas por que é muito importante o conceito e você fazer independente se, gente, é no prazo, é no tempo? Cara, é muita grana. Aqui é muito sensível porque a inflação é um indexador muito alto. Mas vocês perceberem que com essa estratégia hoje você fazer na taxa fixa ou na pós, você pode encontrar lá a pós com uma estratégia, você pode deixar lá tão barato quanto na taxa fixa, tudo é conhecimento. Então, galera, vocês viram o quanto isso é importante? Você tem que se planejar, tem que estar ali nas suas metas você eliminar mais rápido isso, porque, cara, é muita grana, e assim, né, eu fiz aqui algo bem dentro da realidade, um crédito de 300, uma parcela de 4 mil reais, juntar duas parcelas por ano. Mas, entendendo o quanto você economiza, vou deixar essa planilha pra vocês, o ideal é se você puder fazer o dobro, aquela conta de 1 milhão vai cair pra 700, 600, vai ficar muito mais barato. E você vai pagar mais rápido ainda, de repente uma conta que é 20 anos você vai pagar em 15, 10. Então, assim, amortizar é primordial pra quem tem um crédito e um financiamento ativo. Gaspar, top demais. Meu, é muita grana mesmo, vou fazer a planilha, entendi. Mas, beleza, amanhã, então, eu tenho aqui 5 mil guardado, vou eliminar logo mesmo. Não vou mais pagar juros pro banco ficar dando dinheiro pra eles, vou botar no meu bolso. Como é que eu faço isso, galera? Aqui, na maior parte dos grandes bancos em financiamento, você tem a opção no Internet Banking, você faz simulação, a gente tem um vídeo que a gente até entra no aplicativo da Caixa e faz isso. Aqui no Home Equity, no empréstimo garantido de imóvel, não são só os grandes bancos que fazem. Então, tem uma série aí de fintechs, financeiras, bancos intermediários que às vezes não tem conta, não tem Internet Banking, você recebe um boleto. Então, como que você vai fazer pra fazer a amortização? Você vai ligar pro SAC ou vai entrar em contato com quem atendeu você e lá no setor de cobrança do banco, você vai ligar e vai falar o seguinte, eu quero fazer uma amortização extraordinária, eu quero dar um lance no meu saldo devedor, com quem que eu falo? E aí, eles vão te transferir, muitas vezes você vai ter que mandar um e-mail ou vai ser por contato, cada instituição é de uma maneira, você vai falar o valor que você quer dar, 10 mil reais e aí eles vão te devolver com as opções. Quanto que esses 10 mil significariam eliminando em parcelas ou quanto esses 10 mil significariam ali eliminando do valor da sua prestação no decorrer do seu contrato. E aí, com isso, você vai decidir qual das duas fica mais interessante pra sua realidade, pro seu momento e o banco vai te mandar um boleto pra você pagar. Pagou o boleto, ali, a partir daquele momento a sua dívida vai estar de acordo com o que eles mandaram, ou com X parcelas a menos ou com a sua próxima prestação baixando de acordo com o que foi proposto ali junto ao banco. Então, você vai entrar em contato com o seu banco a partir de amanhã ou a partir do momento que você puder estar juntando essa grana e eliminar o mais rápido possível. A única questão a se frisar é que isso está previsto em lei, está no código do consumidor, você pode, o banco não pode se negar, isso é muito importante, se o banco te enrolar, etc, você tem canais de reclamação como, por exemplo, o Bacen, você pode abrir uma ouvidoria no Bacen, caso a instituição fique te enrolando e não passe pra você a quitação, porque a gente sabe que isso não é o interesse da instituição que você pague isso mais rápido. Mas aqui você está aprendendo e você vai conseguir. Não tem o banco não topar. A única regra é porque não tem uma regra específica que diz o seguinte, ah, mas tem que ser qualquer valor ou tem que ser uma parcela ou tem que ser no mínimo três. A lei só tem essa falha, mas a lei diz que você pode fazer. A única regra básica que tem na maior parte dos bancos, que a gente trabalha com praticamente todos, então estou falando com propriedade pra vocês é que respeite o valor de uma última parcela. Esse, às vezes, é o único requisito. Por que as pessoas vêem vídeo na caixa? Ah, eu dou R$200, eu dou R$300, dou conforme der, né? Não, algumas instituições por uma questão de sistema, uma questão de controle, acabam colocando o valor de uma prestação, seria o mínimo ali da última prestação pra uma situação mínima de amartização. Mas o banco não pode negar que você possa fazer isso a partir do momento pelo menos de um valor de uma ou duas prestações vai depender da regra de cada banco. Então consulte e saia fazendo. Bom, turminha, espero que tenham gostado desse vídeo, entendido aqui o conceito das tabelas, como as correções impactam efetivamente dentro de um crédito, um financiamento, com total transparência. A gente vende esse produto, é o nosso principal produto aqui na SejaBest, então eu falo de coração aberto porque a gente não tem nada a esconder pra ninguém, pelo contrário, a gente gosta de ter essa transparência porque não tem problema nenhum porque isso aqui não é algo específico de um banco ou de outro. A taxa de juros é essa mesmo no Brasil e aí é mais bacana você saber que você vai ter esse custo e aprender aqui com nós mesmos que ajudamos você a estruturar esse crédito, a eliminar o mais rápido possível, ou seja, esse grande impacto negativo que você teria de tantos juros, a gente transforma em estratégia pra que isso se transforme num crédito muito mais barato e você economize muito mais grana. Então mais uma vez fortalecendo pra você ver a importância de contratar uma empresa com a gente pra te assessorar nesse momento tão importante que é contratar um crédito e mais uma vez, no decorrer de todo o fluxo de pagamento estar junto com você te assessorando, te ajudando que é isso que a gente faz na prática. Então vamos deixar aqui as portas da nossa casa aberta pra vocês, um link aqui na descrição pra você poder simular à vontade. Sem medo de ser feliz, eu afirmo hoje que nós somos a fintech mais completa, a melhor, que foca muito na experiência do cliente falando de home equity, tá? Sem medo de ser feliz, galera, que é o produto que a gente ama fazer, que a gente mais faz e é esse tipo de assessoria que a gente dá pros nossos clientes. Transparência total e ajudando você a economizar muita grana. Então vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e seja a bestie você também. Música Legenda por Sônia Ruberti